Tem um carro parado em frente ao seu portão Tá com som ligado, uma linda canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Não adianta, eu já tentei Em outro olhar e não me achei Coração não sabe nem Se ligar em outro alguém Aí quem se dá mal sou eu Porque esse amor nunca morreu Aí eu não quero beber Para o carro e fico esperando você Tem um carro parado em frente ao seu portão Tá com som ligado, uma linda canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Tem um carro parado em frente ao seu portão Tá com som ligado, uma linda canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Ligo e você não atende Sua vizinha não entende Liga, chama, o guarda vem Mas não entende também Aí quem se dá mal sou eu Se o guarda nunca morreu Problema meu Só sei que vou ficar aqui Até você se cansar e sair Tem um carro parado em frente ao seu portão Tá com som ligado, uma linda canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Tem um carro parado em frente ao seu portão Tá com som ligado, uma linda canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Não adianta eu já tentei Em outro olhar e não me achei Coração não sabe nem Se ligar em outro alguém Aí quem se dá mal sou eu Porque esse amor nunca morreu Aí eu não quero beber Eu paro o carro e fico esperando você Tem um carro parado em frente ao seu portão Tá com som ligado, uma linda canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Tem um carro parado em frente ao seu portão Tá com som ligado, uma linda canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Esse homem sou eu Esse amor é você Esse amor é você